Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana e hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o melhor aparelho pra TV Box que tem aí no mercado, tá? É o melhor em termos de qualidade, imagem, som. Então se você tá em busca aí de uma alternativa pra você, pra sua família, pra vocês poderem ter acesso a todos os conteúdos das principais plataformas aí, as mais famosinhas, sem ter que gastar, é um rim, né gente? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te passar uma dica bem legal, tá? O melhor aparelho de TV Box que tem hoje no mercado é o TVL, tá? Você vai ter acesso aos mais diversos canais abertos, fechados, com mais de 27 mil filmes, séries, novelas das principais plataformas existentes aí no mercado, tá? Com TVL você tem acesso aos canais de esportes também, você vai poder assistir campeonatos de fora, ao vivo, lutas, basquete, fórmula 1 e muito mais, tá? Tem canais adultos também, você não vai precisar se preocupar porque você pode bloquear o acesso dos menores a esses canais, tá? Esse conteúdo pode ser protegido por senha, tá? Tem acesso vitalício, tá? Porque você só vai pagar uma vez e vai ter acesso pra vida inteira, tudo atualizado, funcionando direitinho, tá? A qualidade da imagem é ótima e como se trata de conexão pela internet, é normal aí, né, quando a gente fala de internet, tem um pequeno delay, tá? Mas assim, nada que prejudique a transmissão e funciona bem direitinho, não trava, tá? É com toda certeza aí o melhor aparelho de TV Box que tá tendo no mercado. O TVL, tá? Ele tem 7 dias de garantia, tem suporte, então você pode comprar, testar, instalar, testar, né? E aí caso você não goste, só pedir reembolso que eles reembolsam sem burocracia nenhuma, tá? Eu deixei aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário o link, tá? Pra você ver como funciona, pra você ter acesso a toda a programação, todas as informações de forma bem detalhada, tá? Então clica aqui no link, vai lá, confere, vê tudo que você vai ter acesso, eu tenho certeza que você e sua família vão gostar muito, tá? Então é isso, pessoal, eu espero que meu vídeo tenha te ajudado. Esse é o melhor tipo de TV Box atualmente, tá? O TVL. Eu tô gostando bastante, a minha família usa muito, já tem bastante tempo que a gente tá com ele aqui funcionando em casa e realmente é muito legal e vale muito a pena, tá? Clica aqui nesse link que eu deixei pra vocês, vão lá, confere aí toda a programação, veja direitinho a tudo que vocês vão ter acesso e depois que vocês comprarem, instalarem, estiverem utilizando, volta aqui pra mim no vídeo e deixa nos comentários aí qual tá sendo a opinião, como tá sendo a experiência de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!